Muito que bem, vamos de tag das 5 estrelas? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu trago mais uma tag para este canal que é a tag 5 estrelas, criado por ela mesma a web diva, palco de leituras, Otávio, minha grandíssima amiga co-shadowrunha, meu tudo, minha vida inteira mas antes de começar a tag, quero pedir para você se inscrever no canal, se não for inscrito me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui passando na tela para vocês por lá eu sempre dou os updates em primeiríssima mão das minhas leituras quero pedir também para você deixar o like aqui no começo do vídeo e se você tiver interesse de comprar qualquer um desses livros eu peço para você comprar pelo meu link na Amazon que está aqui na descrição, comprando pelo meu link, você me ajuda muito Ah, e outro PS, muitas pessoas vêm me perguntando se eu tenho Scoob e sim, eu tenho Scoob e tem link aqui na descrição inclusive tem link de todas as minhas redes e o Scoob está entre eles então me segue lá no Scoob também que vai estar aqui na descrição eu sou arroba de Diana Mars em todas as redes sociais então, onde você quiser me achar, arroba de Diana Mars bora lá começar então essa é uma tag bem curtinha, então acho que vai ser um vídeo bem dinâmico a primeira pergunta então é um livro cinco estrelas que não foi favoritado? para essa pergunta eu coloquei Skyward do Brandon Sanderson esse foi uma das últimas, entre aspas, leituras que eu fiz eu fiz no mês de junho e eu gostei muito, assim, tipo, foi um livro que ai, sabe, tocou, que eu tive muito prazer de ler eu gostei muito da escrita do Brandon Sanderson foi o primeiro livro do autor que eu li e foi cinco estrelas inclusive estou ansiosíssima, eu tô assim, ó, isso daqui? para comprar o segundo livro em inglês, porque ainda não tem data de lançamento dele no Brasil que é o Star Site então eu dei cinco estrelas, mas eu não favoritei porque eu acho que apesar de eu ter curtido tanto a experiência eu acho que ele não me tocou tão profundamente assim, sabe? então por isso não foi um favorito mas é incrível esse livro, incrível pergunta de número dois um livro cinco estrelas que não merecia essa nota mas você deu mesmo assim para essa eu coloquei dois livros o primeiro deles é It, a Coisa ele tá até aqui, atrás aqui mas eu vou colocar uma fatinha dele aqui então, It, eu acho que ele é uma experiência incrível de leitura por isso eu dei cinco estrelas eu acho que a escrita do Stephen King é incrível eu gosto muito porém, entretanto, todavia o que me faz repensar muito sobre os cinco estrelas é sobre o constante machismo que tem nesse livro então assim, eu acho que a experiência de It é cinco estrelas mas eu não sei se coisas que o autor colocou no meio da história eram necessárias e isso eu nem digo da grande cena polêmica lá das crianças, né? que fazem um nheco-nheco, enfim que não tem nada a ver na história nem é por isso eu acho que essa cena é até menos pior do que outras coisas que acontecem dentro do livro eu acho que a Beverly, ela é bem sexualizada em diversos momentos inclusive e principalmente quando ela é criança e essas eram cenas que me deixavam assim, sabe? com o estômago embrulhado, assim e não era nem que, tipo, os personagens do livro sexualizavam ela somente, sabe? o autor também sexualizava até na própria narração de coisas do cotidiano da Beverly então por isso me faz repensar muito sobre esses cinco estrelas e o outro livro é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom eu não tenho esse livro físico, mas vou colocar uma fotinho aqui porque esse livro eu li faz muitos anos, assim eu nem era uma leitora assídua ou que lia diversos livros sei lá, foi um livro que eu assisti o filme, eu gostei e eu falei, ah, deixa eu ler o livro e foi um livro que eu me diverti muito eu adoro o filme mas eu não sei se hoje eu daria cinco estrelas, sabe? por ser um livro tão antigo que eu li tipo, será que tem problemáticas? será que eu ia me interessar tanto assim pelas peculiaridades da Beck Bloom, né? enfim, as confusõezinhas que ela aprontava não sei é um livro, inclusive, que eu tenho até uma curiosidade de reler pra ver o que eu acho mas foi um livro que na época eu dei cinco estrelas pergunta de número 3 um livro cinco estrelas que te surpreendeu pra essa pergunta eu coloquei Hobbit Hobbit é um livro que ele me surpreendeu porque eu tinha receio de ler esse livro eu achava que eu ia ler e que eu não ia curtir e a experiência foi incrível eu amei esse livro eu amo Bilbo Boceiro eu sempre tenho dificuldade de falar o Bilbo Boceiro é uma experiência que vale muito a pena, sabe? eu acho que a construção do Hobbit aqui é no ponto eu sei que muita gente diz que Senhor dos Anéis é difícil de ler eu não li ainda, eu tenho muita vontade quem sabe vem aí a compra desse box eu tô enrolando há algum tempo pra comprar mas o Hobbit foi incrível sensacional, do começo ao fim eu me envolvi na história eu devorei esse livro eu amei demais pergunta de número 4 um livro cinco estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler pra essa daqui eu vou dar acho que uma leve roubadinha porque eu coloquei Príncipe Mecânico ó eu peguei o Anjo Mecânico mas na verdade era o Príncipe ai peguei o livro errado mas ok acho que dá pra entender Príncipe Mecânico foi o primeiro livro de fantasia que eu li e eu dei cinco estrelas e ele foi o pontapé inicial pra me apaixonar por ler fantasia inclusive eu li Príncipe Mecânico antes de Hobbit por exemplo que é também um livro de fantasia e tal então por ele ter sido o primeiro livro de fantasia que eu li e que eu dei cinco estrelas e que eu me apaixonei e que eu acho que abriu o meu olhar pra esse universo de fantasia então tá sendo um gênero que eu tô consumindo muito mais agora acho que vale colocar ali nessa categoria de um gênero que você não costuma ler porque realmente eu não costumava ler esse gênero e esse livro me surpreendeu e fora a fantasia que eu acho que foi a minha grande descoberta aqui de 2021 eu não li nenhum outro gênero diferente do que eu costumo ler então então acho que exatamente por esse motivo é Príncipe Mecânico pergunta de número 5 um livro cinco estrelas de não ficção pra esse eu coloquei para educar crianças feministas da Shimamanda gente esse livro ele é super curtinho eu tenho até algumas marcaçõezinhas que eu coloquei de verde não sei se dá pra ver mas tipo assim é tão rico esse livro e eu comprei ele tipo eu não sabia que ele era tão curtinho quando eu comprei se eu não me engano eu comprei ele na Black Friday do ano passado e assim comprei assim ah vou comprar tá baratinho quando chegou eu falei nossa é super pequenininho né então vou pegar e vou ler agora e assim esse livro é muito rico muito rico eu não sei se um dia eu terei filhos mas se você é uma pessoa que tem essa perspectiva de um dia ter filhos eu acho que esse livro aqui vale muito pra você ler e ele vai trazer uma riqueza tão grande pra você educar as suas crianças entendeu então eu recomendo demais ele pra ser lido esse livro inclusive ele desmistifica vários conceitos que muitas pessoas tem de preconceito em cima do feminismo e acho que isso deixa ele ainda mais rico pra ser lido pergunta de número 6 um livro cinco estrelas que valeu o hype pra essa eu não poderia colocar outro livro senão Malibu Renasce da Taylor Jenkins Read foi o último livro que saiu da Taylor Jenkins Read se você não leu ainda por favor faça essa leitura tem vídeo de resenha vou deixar linkado aqui pra vocês assista pelo amor de Deus pra te convencer a ler esse livro porque ele é incrível ele aborda várias temáticas super importantes ele toca o coração ele vai te fazer fazer aquele chorinho sabe vai chorar você vai chorar no coração vai chorar na lágrima assim Taylor Jenkins Read né gente então esse livro vale com certeza o hype e a última pergunta que é um livro cinco estrelas pra todo mundo menos pra você pra essa pergunta eu vou colocar um livro que eu ainda não comentei aqui no canal e talvez seja uma surpresa pra muitas pessoas mas é vilão David Schwab eu dei três estrelas e meia pra esse livro eu não acho que ele é um livro ruim eu acho que ele é um livro muito bom mas eu não consegui dar cinco estrelas eu sei que muita gente ama vilão ama 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 é favoritado é cinco estrelas mas pra mim infelizmente não funcionou tanto assim o estilo de narrativa desse livro não sei se foi o momento que eu estava enquanto eu estava lendo esse livro onde eu estava meio burocochosinha mas o que anda me incomodando muito em certas narrativas é isso de ficar indo no passado e voltando no presente e indo no passado e aí muda de ponto de vista e aí faz não sei o que faz não sei o que lá isso anda me dando bastante preguiça e eu achei que aqui em vilão foi demais entende? então assim quando eu estava começando a me interessar pela história do presente voltava pro passado aí eu começava a me interessar pela história do passado voltava pro presente aí eu começava a me interessar pela história de certo personagem mudava pro ponto de vista de outro personagem aí sabe tipo sempre quando eu estava começando mudava pra outra coisa então eu acho que isso foi me fazendo quebrar sabe o desenvolvimento do livro assim e foi me dando uma certa preguiça mas eu gostei muito da escrita da Vichuabe esse foi o meu primeiro livro que eu li dela pretendo ler outros mas acho que não lerei Vingança porque Vingança é um livro que eu vi várias pessoas falando que não é tão bom quanto o vilão e que tem bem mais essa questão de mudar de ponto de vista que são 699 mil personagens dentro do próximo livro e aí por esse motivo eu não me interessei tanto até porque quando eu terminei vilão eu falei nossa até que o final foi ok assim o que vai acontecer nesse segundo livro aí eu fui pesquisar a sinopse do segundo livro e pra mim parece que a gente vai cair no mesmo lugar parece que vai cair no mesmo lugar onde o Vitor ele vai ficar ali tentando confrontar o Eli só que dessa vez não vai ser o Vitor indo atrás do Eli vai ser provavelmente o Eli indo atrás do Vitor mas o Eli novamente se linkando a polícia e não sei o que então assim acho que a gente poderia ter parado nesse livro mesmo que já teria sido rico o suficiente e Brasil é isso uma tag bem rapidinha assim só pra gente descontrair e se você gostou então não se esquece de se inscrever aqui no canal deixar o seu like me seguir nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês os cachorros começaram a latir nesse tanto momento e a gente se vê então no próximo vídeo um beijo tchau então nossa minha garganta ruim pergunta de número pergunta eu fico falando ficou imitando é paulista um dia eu vou acabar falando desse jeito de verdade e é muito importante nossa tem um cachorro